E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Fernandes Estou passando aqui para mandar um beijo para o canal Cristal de Oerrara E pedir a todos vocês que ainda não são inscritos Que vão lá no canal do Youtube dela Se inscrevam, façam seu comentário Deixem seu like e compartilhem com os amigos Tamo junto, é nóis Obrigado Sucesso, tudo de bom, paz e saúde Um cheio do Vitor Fernandes, é nóis